Poderoso, lindo e forte, sua graça, Emmanuel Honra e glória, suprema glória, sabedoria e mistério Glória, glória, glória em marcha, glória, glória, glória Israel Glória, glória, glória em Deus, glória, glória em Manuel Que na terra, ele só falou em reino e agora chegou o tempo, o tempo Vem marchando, vem marchando, vem pra Israel Venha, venha no teu reino Venha, venha, venha a nós, Emmanuel Inmortal 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 Inmortal